Quero trazer um texto bíblico. É quarta-feira, 14 de outubro, 2020, Manaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vocês que reverenciam meu nome, o Sol da Justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezeros soltos no estábulo. Um estábulo, se não entendes o que o estábulo significa, a palavra STALL na terminologia inglesa, isso quer dizer uma área dentro de abrigo que nós chamamos na América de barn, em português, ecural. E esse cural contém uma divisão de estábulo para os bezeros, e, portanto, esta escritura diz, mas para aqueles que reverenciam meu nome, eles sairão e saltarão como bezeros soltos do estábulo. E é uma escritura interessante, porque se situa antes de, vejam, eu enviarei-vos o profeta Elias antes do grande e dia terrível do Senhor, e ele converterá os corações dos pais aos filhos, e os corações dos filhos para os seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabemos que esta promessa cumpriu-se, e há algo para nós que as escrituras nos prometeram no mesmo capítulo da profecia de Malaquias, os quais são os últimos poucos versículos do Antigo Testamento, e isso é para aquelas pessoas que temerão o nome dele. O sol da justiça virá com a cura debaixo das suas asas, e sairemos como bezeros soltos do estábulo. Bezeros no estábulo. Só podem comer o alimento armazenado. Aleluia! Permita-me dar-te uma citação aqui onde o irmão Branab disse, se não estás informado, mas o irmão Branab disse que estas fitas são um alimento armazenado, estas mensagens, existem para a edificação da noiva de Cristo, os filhos e filhas de Deus, neste tempo. Aqui está o irmão Branab. Será que se recorda daquele sonho na qual eu tive a interpretação? Regressa e armazena o alimento. Onde é que estava o armazém? Este tabernáculo. Onde é que tem algo do gênero aqui no país, aqui à volta, em qualquer parte que se compara com esta mensagem que temos? Agora, claro que os nossos jovens irmãos aqui da vizinhança, estas outras pequenas igrejas, somos nós. Nós somos um. Onde irias para encontrar isso? Mostrem algo que seja comparado a isto em qualquer lugar. Encontra-se lá nos créditos de medicinais, encontra-se lá tão distante do nome de Jesus, encontra-se lá tão longe de todas estas outras coisas, percebem? É aqui onde o alimento for armazenado. Bem, uma mensagem que eu vos preguei a todos aqui, olhem para pregarem a vocês uma, seis horas, numa só mensagem. Agora, se eu pudesse me usar uma destas mensagens, eu levaria uma semana para pregá-las, só um pouco aqui, um pouco lá, entendem? Porque elas foram armazenadas aqui, elas estão gravadas nas fitas, elas irão o mundo inteiro. Onde as pessoas em suas casas, essas fitas chegarão direito nas mãos dos predicionais de Deus. Ele consegue dirigir a palavra, ele dirige tudo exatamente no seu curso. Esta é a razão que ele enviou-me de volta aqui, a fim de fazer isso. Armazena o alimento aqui, ele proibiu sair do país. As águias, a reunir-se juntas, louvado seja o Senhor. O irmão de Joseph começa logo e diz, querida noiva guiada, que dia especial na história da humanidade. Hoje, há 58 anos, o Senhor falou por meio do profeta dele e nos trouxe a mensagem, a estatura de um homem perfeito. Uma mensagem que seria uma diretriz para a noiva dele, para saber quais características eles devem possuir para serem um verdadeiro filho e filha de Deus. Nós cremos que todas as mensagens pregadas pelo profeta dele foram gravadas e pregadas para ser alimento armazenado para a noiva dele neste dia. Embora que eles foram pregadas há muitos anos atrás, elas agora estão a manifestar-se completamente em nós, a noiva dele. Tendo as características dele e a estarmos selados com o Espírito Santo dele, nós queremos esperar até que o Espírito nos dirija a fazermos o que Ele quer que façamos. Nós queremos estar completamente mergulhados em Cristo, ao ponto que Ele não tenha de nos forçar, mas logo no simples primeiro aceno da cabeça dEle estamos prontos e nada nos impedirá porque nós sabemos que isso é a vontade de Deus. Nós o queremos perto de nós a todo o tempo. Nós queremos lhe dizer esta noite, amanhã e todos os dias. Como o irmão Branham disse aqui, Nunca me abandone, Senhor. Não consigo conversar, não consigo pregar, não consigo caçar na mata, não consigo pescar na margem, não consigo conduzir o meu carro. Não há nada que eu consiga fazer sem Ti. Tu és meu guia, irmão Joseph Branham. Isso conclui a carta de 14 de outubro de 2020. Que Deus te abençoe e até a próxima vez. Shalom.